Market Cozinhas no Shop Tour. Olha, você quer planejar tudo aí na sua casa, armários super bonitos, você vai fazer o seguinte, você vai passar em vários endereços que a Market Cozinhas tem em São Paulo, né? Já leva até as medidas para ajudar a fazer o projeto na hora. Pelo computador. Pelo computador. Você faz cozinha, você faz área de serviço, você faz dormitório. Dormitório, banheiro especial, enfim, tudo o que precisar na área de planejado, estamos aqui à disposição. E a entrega é rápida? Entrega em torno de 20, 30 dias corridos. Boa! Vamos falar de preço, ó. Se você chegar aqui na loja, você vai ver algumas opções. Então vamos dar um exemplo. Nessa cozinha aqui que é toda skinny. Perfeito. Esse modelo até ficou bem legal, olha só. Branco com azul, a porta de vidro e tal. Esse modelo, preço à vista? R$ 1,990. Em quantas vezes sem juros? Dez parcelas, R$ 199. Dez vezes sem juros? Dez vezes sem juros. Boa! Mais um exemplo. Esse modelo aqui, qual que é? O Zé Delano, modelo Poeme. R$ 1,430. Dez parcelas, R$ 143. Se você chegar na loja, fez o projeto, ficou o orçamento R$ 3,110. Passou de R$ 3.000. Ganhou fogão. O fogão Bosch vai de presente? Vai de brinde. Vai de brinde. Vai de brinde. E dormitório também você faz? Faço. Então vamos chamar a imagem desse dormitório. É a linha toda skinny de dormitório? Linha toda skinny. Metro quadrado? No Zé Delano, metro quadrado, R$ 199 metros quadrados, com direito ao cabideiro ou a prateleira. Por metro quadrado? Por metro quadrado. O colchão vai de presente? Vai de presente. Acima de quanto? Acima de R$ 2.000. De R$ 2.000. Ganho o colchão. Passa na loja que você vai negociar. Avenida Virapuela, R$ 2.501 em Moema, o telefone qualquer. R$ 5092-3166. Avenida Nossa Senhora do Sabará, R$ 3.515. Telefone? R$ 561-5960. Tem também a Avenida Santa Catarina, R$ 453, lá o telefone? R$ 5032-2444. Eu errei o endereço da Nossa Senhora do Sabará? Nossa Senhora do Sabará, R$ 3.515. Falei certo? R$ 3.515. Não está certo. Anota o endereço, liga para cá e fecha negócio. Você vai gostar. R$ 5.515.